Música Abrindo seu pulverizador BPC20BM Primeiro, confira todos os itens, como Manuais, mangueira, acessórios para montagem, bicos pulverizadores e carregador E realize a montagem do pistão de bombeamento e da alavanca do pistão Monte a lança telescópica no gatilho de acionamento Retire a tampa de acesso à bateria e certifique-se de que os polos da bateria estão devidamente conectados Conecte o carregador até que a luz de indicação passe de vermelha para verde, indicando a carga completa Encaixe a mangueira na saída inferior do reservatório para uso automático e na saída superior para uso manual Selecione o bico ideal para aplicação e encaixe na ponta da lança Abra a tampa do reservatório e preencha com a mistura desejada Para aplicação elétrica em potência máxima, acione o botão e para aplicação elétrica ajustável, gire o botão até a vazão desejada Pressione o gatilho para expelir a mistura e para desligar, aperte o interruptor ou gerar o botão no sentido anti-horário Para aplicação manual, acione a alavanca lateral duas a três vezes e pressione o gatilho, repita conforme necessário E para interromper a aplicação manual, pare de bombear e mantenha o gatilho acionado até que a pressão seja aliviada Utilize sempre os EPIs adequados ao produto sendo pulverizado O pulverizador BPC20BM funciona de forma manual e elétrica Conta com autonomia de até 10 horas de aplicação elétrica e capacidade de 20 litros E possui seis modelos de bicos, garantindo uma maior versatilidade Música 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 Música